E que sensação que você teve essa hora, Carol? O que você sentiu ali? Nossa, foi uma sensação muito boa, foi uma sensação de orgulho de mim mesma por falar Nossa, olha, eu consegui o resultado que eu tive, nossa, olha, todo o meu esforço está valendo a pena Porque eu nunca imaginei que um dia eu ia estar andando assim Para mim, o que eu imaginava de resultado que eu ia ter no curso Era que eu ia ter uma égua calma, uma égua tranquila Mas não que eu ia conseguir andar nela assim, só com a cordinha e até mesmo sem a cordinha, né? E aí, depois o meu pai falou assim, não, vamos tentar sem a cordinha agora Eu falei, não, vamos tentar Aí a gente pegou e foi sem a cordinha e eu fiz E ela sempre foi muito difícil para afastar, muito, 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 muito Tanto é que uma vez eu já caí dela assim, porque eu fui fazer ela afastar e ela empinou e me jogou para trás E aí eu caí E aí ela não afastava de jeito nenhum E aí, a hora que eu vi que eu falei, não, vou tentar afastar ela A hora que eu vi que eu estava afastando ela só com a cordinha É uma sensação muito boa, uma sensação de que você conseguiu mesmo Isso porque está no começo do treinamento ainda, né? Não, é, eu fico imaginando quando eu estiver já no final Porque se no começo já está assim E aí, eu vou fazer o treinamento ainda, né?